Uma jovem identificada como Larissa Barbosa Paixão, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido na tarde do último sábado, na TO 164, próximo à cidade de Araguanã, no norte do estado. A vítima, que era estudante de psicologia, ainda foi levada para o hospital da cidade de Chambeuá, mas não resistiu. De acordo com informações da polícia, no veículo estavam quatro mulheres. Uma delas contou que a motorista teria perdido o controle, saído da pista e capotado por diversas vezes. Larissa foi arremessada para fora do carro, que parou em um passo de uma fazenda. Ainda de acordo com informações da polícia, foram encontradas latas de cerveja no interior do carro. As outras passageiras tiveram ferimentos leves.